Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje trazendo mais um lançamento da Obras-Primas do Cinema, super parceira aqui do nosso canal, que está lançando aí com exclusividade The W. Griffith, reunindo duas de suas obras, mas vamos para o unboxing. Nossa, pessoal, eu não sei vocês, mas eu adorei a arte dessa capa, trazendo essa ilustração do diretor tão polêmico e consagrado, que surgiu na era do cinema ainda mudo e foi responsável por mais de 450 obras, incluindo aí os seus curtas. Suas obras são difíceis de encontrar e a Obras-Primas do Cinema reuniu nessa edição duas de suas obras aí, O Nascimento de uma Nação, tão polêmico, né, que é um filme de 1915 e também Intolerância, que é um filme de 1916 e essa obra deve ter sido aí, sem dúvida, seu maior feito, juntando narrativas de diferentes épocas e fez aí o uso de uma edição revolucionária. Gente, nós temos aqui duas obras com mais de 100 anos de idade, mas acreditem, The W. Griffith revolucionou a história do cinema. Aqui a gente tem a lombada. Bom, e no verso da luva a gente tem a apresentação aqui dessa edição. No disco 1 nós temos O Nascimento de uma Nação e no disco 2 temos Intolerância. Lembrando aí que essa edição tá repleta de extras aí, com cerca de uma hora de material extra. O idioma é inglês, né, praticamente mudo, com legendas em português. Nossa, gente, olha isso aqui, que coisa mais linda. Sensacional isso aqui. Vou mostrar pra vocês aqui primeiro. Nossa, gente, olha. Então essa edição acompanha também os dois cards. Aqui temos Intolerância, a pôster aí e O Nascimento de uma Nação. E aqui no disco 1, O Nascimento de uma Nação e também Intolerância. Nossa, essa impressão aqui tá demais. Olha essa cena aqui do filme, muito legal. E lembrando que temos também o diretor aqui, né, essa foto formidável. Nossa. Foi simplesmente aí sensacional a Obras-Primas terem trazido esses dois filmes, que foi aí de suma importância, né, principalmente por quem aprecia o cinema em sua raiz, edição que deverá estar nas prateleiras aí dos verdadeiros amantes, né, da sétima arte. Fiquei realmente muito feliz por ter essa edição agora na coleção. Eu ainda não conheço os filmes, tô doida pra assistir aí e conhecer um pouquinho mais, né, da obra do Griffith. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing e vamos continuar agora nos comentários. Então, gostaria de saber de vocês aí se vocês conhecem o diretor e o que vocês acharam também dessa edição. Bom, pessoal, então é isso. Pra quem curtiu o vídeo, não esquece, deixa aí o seu joinha, apoie o canal, inscreva-se, né, ative o sininho. E é isso, pessoal. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho